Então vamos com o Cláudio, porque a escalação saiu. Alô, Cláudio Rezende, às 8 horas e 28 minutos. Temos novidades, tem fato novo na escalação do Atlético. Alô, monopólio da informação atleticana, Cláudio Rezende vem na bola. Boa noite, Everton. Boa noite a todos. Tem a escalação do Atlético. Foi o time que trouxemos na turma do bate-bola, o time que treinou ontem. E aí o Cuca vai com o Zarate, hein? Zarate, o que era dúvida, vai pro jogo. O Galo escalado aqui, Everton, com Everson no gol, Mariano na direita, a dupla de zaga, Natan Silva, Alonso e na esquerda vai o garoto Rubens. Então o Rubens substitui o Arana, meio campo, Otávio, Jair e o Zarate. E no ataque, Ademir pela direita, Keno pela esquerda e Hulk no comando do ataque. Então o Galo definido pelo técnico Cuca, com o Zarate confirmado, Ademir no ataque e Rubens na lateral, viu, Everton? Muito bem, Cláudio Rezende, o monopólio da informação atleticana, trazendo a escalação do Galo. Eu vou com o Rubens Júnior. Já saiu Palmeiras por aí também, Rubinho. Chega mais, chega na bola, Rubinho. Chegando, chegando e quente na hora. É o Everton. É o goleiro 21, meu caro Everton Guimarães. Lateral pela direita é o Marcos Rocha, número 2. A zaga do Palmeiras conta com Gustavo Gomes 15, Murilo 26, Piqueires 22. O meu campo conta com Danilo 28, Zé Rafael camisa de número 8, o Veiga camisa de número 23, Scarpa fechando pelo meio. Tem a 14, o Dudu camisa de número 7 e o José Lopes, o argentino da 18. É o Palmeiras definido pelo vestiário na hora certa e a Itatiaia sempre naquele momento exato, escalando na programação. Estamos na cola do Verdão, Everton. Beleza, Rubens Júnior é a seleção do Rádio do Brasil, 8 horas 30, minutos 8 e 30. Eu vou para um rápido intervalo, mas é lá e cá. Depois a gente vai direto até o final do bastidores e já cola com notícias com Alampaços e depois João Vitor Cirilo comanda direto no palco da decisão a grande jornada esportiva. Então, intervalo na volta em definitivo direto comigo com Nat Fiuzzi e com todo o primeiro time do rádio direto do Mineirão. Mais informações, mais bate-papo e detalhes com Eduardo Panze também para analisar a escalação do Cuca.